e para fazer a retirada dele é uma chave 13 então mais fácil usar uma l13 aqui já alcança lá tá então vou tentar pegar o parafuso ali não vai dar para mostrar para vocês a encaixei no parafuso eu já tinha pré soltado ele para o vídeo não ficar muito comprido o parafuso não é grande ele é pequeno aqui ó parafusinho pequeno até a pontinha que ele é de guia né então vamos puxar ele para lá agora deixar o parafuso aqui no porta treco e aí agora é só puxar ele para frente já vou colocar vocês aqui em cima para vocês verem vou passar aqui para ver se vai dar para vocês verem passo o tinto para trás né vai só vim voltando ele até na frente o cuidado de caravanca já saiu então é só vou sair de lado não agora é isso aí gente ó já tirei agora eu vou fazer uma limpeza aqui e dar um uma tratada nesse ferrujo aqui a gente vai parafusar aqui o nosso banco tá não vou tirar não vou tirar o trilho original vai ficar aí então eu optei por não tirar porque amanhã mais tarde se a gente vender a Kombi e o novo proprietário fizer manter a originalidade e colocar o banco de volta é só comprar o banco para no lugar então a gente vai fazer uma adaptação por cima dele e do lado a mesma coisa a gente vai fazer uma adaptação por cima dele também então vamos fazer com esse aqui primeiro e depois a gente faz com o de lá essa fivela de tinto aqui ó também já vou retirar porque o banco já vem com o banco já vem com essa fixadora aqui então vou passar um pano aqui dá uma limpada depois eu volto com vocês aí pessoal eu vou colocar em cima do trilho vou aproveitar o furo central do trilho original eu vou alargar ele tá aqui na frente eu vou fazer um furo aqui né tem que fazer um furo aqui e colocar um calçozinho aqui na hora de dar o aperto a lata não subir tá e do outro lado como ele vai ficar no meio do buraco aqui ó eu tô usando essa chapa aqui ó de 6 milímetros uma chapa de aço resistente provavelmente eu vou dobrar ela que eu tenho outra lá e vou colocar por cima eu vou fazer em duas chapas que já dá a altura das arruelas que eu preciso então vou fazer um furo aqui e fazer um furo aqui então esses dois furos vão ser o furo de fixação do banco esse na estrutura lá já tem um furo igual a esse na porta e o parafuso do banco já vai passar dentro então vai ficar fixado aqui e fica aqui e lá e aqui ele tá o banco tá pra frente tá vendo o banco tá pra frente então na hora que eu fixar o banco vai correr pra trás então tem uma boa distância aqui ó o banco corre pra trás aí ela reclina conforme ela quer então vou tirar vou fazer a furação aqui vou furar primeiro com uma broca 8 e depois com a broca 10 que é o parafuso que eu comprei comprei parafuso de aço aí depois a gente vai dar um talento aqui né uma limpeza geral nesse banco passar uma tinta preta aqui pra poder ficar bonitinho aqui no número do chassi eu passei o ferrox lá né o antiferrugem aqui tinha um buraquinho eu passei o antiferrugem lixei passei o antiferrugem de novo e passei uma massa poliéster branca mas depois a hora que estiver bem mais secinho eu passei de novo a lixa aqui beleza? então vamos fazer a furação mas agora eu vou mostrar até já e aí 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 o primeiro furo o deputado com sucesso o trolí e aí a gente vai marcar os outros furos pra ver pra furar certinho e pôr ele no alinhamento o trolí vai ficar toito né aqui a base vem lembra eu vou usar o furo de lá vamos alinhar vamos alinhar vamos alinhar aí certinho fazer o furo lá na furadeira de dentro lá na bancada é melhor mais fácil é isso aí já já tá pronto tá vendo esse balançado aqui ó então esse balançado aqui ó precisa pôr um jogo de arruela ali ó dá pra poder dar o a diferença ali da altura ali então o que que a gente faz lá deixa eu marcar onde é marcar aqui onde que é aqui pra lá marcar o furo do centro aqui também já isso aí ó aí ó já marcado aqui vou cortar aqui lá na lixadeira e aí a gente já faz o furo daqui a larga do banco também já fica os dois traseiros prontos aí dá pra eu poder puxar ele pra trás e alinhar os furos da frente vou levar a chapa lá no fundo pra cortar vamos lá comigo aí pessoal como ficou a barra eu esqueci de levar a câmera lá pra dentro então tá aqui ó os dois furos pra fixação na longarina e o banco aqui e aqui o terceiro furo pro banco na parte dianteira a gente coloca aqui debaço ó 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. E aí 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 E aí